A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, esse é um canal de oração e a oração da fé. Eu quero te convidar, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, já ative o sino, pra receber as notificações das lives. Esse canal é um canal para que a sua vida espiritual cresça e é por intermédio da oração e de Cristo Jesus que Deus vai realizar esta obra. Amém? Palavra de Deus hoje, salmo do capítulo 21, do versículo primeiro e diante. A paz dos seus irmãos que estão entrando, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Vamos ver se a câmera fica melhor aqui. Tem que acertar essa luz aqui, né? Mas amém. Vamos fazer a leitura do salmo do capítulo 21. O rei se alegra em tua força, senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do coração e não negaste as súplicas dos seus lábios, pois vai ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, ele adeste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Porque, o rei, confia no senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que teus inimigos. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. Ó, senhor, os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirá da terra e a sua semente dentro dos filhos dos homens. Por quem tentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhe farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exaltar-te, ei, senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Amém? Palavra de hoje para a sua meditação é o salmo número 21. Glória ao nome de Jesus. Salmo do número 21. Amém? Glória ao nome de Jesus. Hoje é o vigésimo primeiro dia da campanha de oração da prosperidade de ouro. Estou tentando arrumar a luz aqui para ver de que forma fica melhor, né, irmãos? Aleluia! Acho que assim ficou melhor, né? Hoje é o vigésimo primeiro dia e Deus deu pra nossa meditação o salmo 21. E o título diz, Davi louva a Deus pela vitória. Então nós já estamos louvando, adorando e glorificando a Deus, porque sabemos que na presença de Deus há vitória. abençam a Deus a Deus a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. E estamos na metade da campanha. Tem mais 19 dias, são 40 dias de campanha no propósito de Deus abençoar nossas vidas. E eu creio que a sua vida vai ser abençoada por Deus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com o nosso Pai. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas falhas. Sim, meu Pai. Ajuda a irmã Eva Maria, a irmã Luzimar, a irmã Tati, a irmã Maria Angélica, o irmão Gilson Moura, a irmã Léo Silva, a irmã Tati, a irmã Edmonte Oliveira, a irmã Bete, a paz do Senhor a todos vocês. Que o Senhor continue ajudando a cada um, fortalecendo, fortificando, dando graça. Sim, meu Pai. Aleluia. Abençoe meus irmãos que estão aqui, meu Pai, numa só fé, em gratidão a Ti, Senhor, Espírito de Deus. Nós não sabemos orar, Papai. Nós não sabemos pedir, mas é o Teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos e inespremidos. Sim, meu Pai. Atende as orações dos Teus filhos. Atende a oração dos Teus servos, meu Pai. Joga por terra toda a barreira, toda a muralha, todo o impedimento, todo o embaraço nessa noite. Vai repreender, meu Pai, o inimigo da nossa alma. Vai nos cobrir com Teu sangue, carmezim, Senhor. Cobre mesmo a vida dos Teus filhos com Teu sangue. A paz do Senhor, Ederson Sérgio. Meu Deus, visita a família do Gilson Moura, meu Pai, do meu irmão. Visita, sim, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Cobre eles com Teu sangue, meu Pai. Repreende a potestade do Principado e as hostes espirituais da maldade que luta contra a família do Teu filho. Cobre eles com Teu sangue. Repreende toda a obra contrária de magia. Aleluia de feitiço, aleluia de macumba, sim, do espiritismo, do ocultismo, a poder no Teu sangue. Dá livramento, meu Pai, pra família do Teu servo e pra família dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, de Calabuque, de Canarápia. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, louvado e glorificado, exaltado, é o Teu nome, meu Pai. Abençoo, ó meu Pai, a fé, aleluia, o fim e fundamento das coisas, daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera, e por ela, os antigos, alcançarem o testemunho. sim, meu Pai, e nós possamos contar a nossa bênção, o milagre, o testemunho, meu Pai, de vitória, deirabuque, de Báquia, deirabanturiquiminaia. Vem prosperando, meu Pai, a nossa fé, aleluia, sim, meu Pai, acrescenta, aleluia, em nossas vidas, a fé, a confiança, o amor, meu Pai, o domínio próprio, a mansidão, deirabuque, de Báquia, deirementuriminaia, de Campo. Coloque em nós, meu Pai, a tua graça, ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, vem sim, meu Pai, trabalhando, envia os teus anjos, meu Pai, em prol da tua igreja, nessa noite, abre a janela do céu, meu Pai, vai repreender o Senhor, em nome de Jesus, o impedimento do inimigo, o impedimento do adversário, ó Espírito de Deus, aumenta, aumenta a tua presença, em nosso meio, aleluia, papai, sim, meu Deus, repreende a frieza, vem bradando, com a vitória, vem bradando, com a tua presença, vem colocando, os teus filhos de pé, meu Pai, para continuar, na caminhada, nessa terra, meu Pai, a tua palavra diz, que nós somos peregrinos, sim, meu Pai, nós estamos aqui, só por um tempo, um dia estaremos, na glória, de Calabuque, de Candarabá, pela sua bondade, e compaixão, pela sua misericórdia, Oh, meu Deus, porque o Senhor nos tirou da terra, da escravidão, sim, da servidão, e tem nos direcionado, ao reino do céu, de Calabuque, de Bá, que é derementida, o céu é tomado a força, meu Pai, sim, meu Deus, é cramando, é orando, é perseverando, é machando, é exaltando o teu nome, e sim, o debate é a boca que dá, é a subterra canta do Ramaná, meu Pai, visita a mãe do Gilson Moura, Aldemira Maria da Conceição, meu Pai, e o seu padastro Raimundo, e para o seu pai José de Assis, meu Pai, Oh, Deus clemento, vai de encontro a esta família, vai de encontro a estas vidas, envia os teus anjos, meu Pai, a repreender toda a fúria, toda a seta da enfermidade, todo o espírito da morte, vai dando livramento aí, meu Pai, para o teu filho, de Calabuque, de Baia, de Ramanturi, e Mináia, entra com a tua providência, meu Pai, nestas vidas, Oh, meu Pai, entra com libertação, com a cura, e com a vitória, a paz do seu irmão José Antônio, Oh, Gróbia, paz do senhor, meu irmão, de Calabáia, de Ramanturi, a paz do senhor Lenice Queiroz, seja bem-vinda, minha irmã, visita toda a família, da Maria Angélica, meu Deus, quebra a barreira, quebra a buraquia, quebra o impedimento, quebra o laço do inimigo, quebra o laço do adversário, entra com a vitória, meu Pai, entra com a vitória, entra com a vitória, na vida da Maria Angélica, meu Deus, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, o Espírito Santo, acalma a tempestade, nessa noite, meu Pai, traga a bonança, traga a paz, traga-se a vitória, para os teus filhos, Senhor, os discípulos, disseram, que homem é esse, que até o mar, e o vento, lhe obedece, de Calabáia, e a boca, e a paz do Senhor, irmão Lenice Queiroz, Espírito de Deus, que é esse, e que até o vento, e o mar, lhe obedece, de Calabáia, de Elemente, é Jesus, é Jesus, é Jesus, o rei dos seres, o Senhor, do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ele acalma o vento, nessa noite, ele acalma a tempestade, ele traz bonança, ou glória, ele sim, aleluia, está trabalhando, ele sim, está operando, ele sim, está pelejando, de Bá, e a Boca, e nada, visita, irmão Luzimar Vieira, meu Pai, quebra a barreira, a buracinha, o impedimento, quebra os braços, na vida dela, no lar dela, na família dela, dê vitória, para o seu esposo, meu Pai, liberta ele, transforma ele, prepara um banquete, na presença, dos seus inimigos, sim, meu Pai, que a irmã Luzimar, ela venha cantar, o himno da vitória, de Irabuque de Bá, e Adibuque de Candarabá, visita, meu Pai, o Gilson Moura, estende as suas mãos, para ele, meu Pai, toca nele, toca nele, e repreende, essa dor, que ele está sentindo, no peito, meu Pai, tu és o médico, dos médicos, toca no coração, toca nas veias, toca, meu Pai, de Irabuque de Calassura, e que me nada, vai cobrindo ele, com teu sangue, vai tirando, toda a seta, toda a perseguição, do inimigo, cobre ele, com teu sangue, papai, a poder no teu sangue, a poder, no teu nó, dê a vitória, para o Gilson Moura, dê a vitória, para o teu filho, dê o livramento a ele, e cura ele, e meu Pai, abençoe ele, olha o Eduardo José Alcântara Pinheiro, meu Pai, toca no coração dele, faça a obra na vida dele, e transforma a vida dele, liberta ele, meu Pai, dê a vitória a ele, e dê a buquinar, visita o trabalho, do irmão Rôpulo, meu Pai, quebra a barreira, buraco, e o impedimento, venha dar vitória a ele, visita a Alice Carneiro, a Daiane Carneiro, a Rosimeira Vieira, a Rosélia da Costa, meu Pai, vai libertando do AVC, vai libertando, meu Pai, sim, vai dando a vitória, a Solange Avelar, a Solange Costa, meu Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus Cielo e Verdadeiro, visita a Ivô e da Silva Nogueira, liberta ela da macupa, da quibanda, da bruxaria, da feitiçaria, desamarra, meu Pai, a vida aberta, a alma aberta, dê vitória a ela, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, a paz do Senhor Ana Letícia, ó Espírito de Deus, tu és Deus Cremendo, papai, tu és o Deus da guerra, tu és o Deus da batalha, tu és o rei dos eis, século, e o Senhor tá com a tua filha, e o Senhor tá com a tua serva, o Senhor tá com a sua ungida, meu Pai, levanta ela, fortalece ela, fortifique ela, dê a vitória a ela, dê o livramento a ela, aguarda ela, debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, o Espírito Santo, aleluia, a paz do Senhor irmão, Cilep Rosa, a paz do Senhor levando, a paz do Senhor, meu irmão, dê calabra, acanto do ranário, vai trabalhando aí, meu Pai, visita o marido da Cilep, o Manuel, repreende, meu Pai, todo o Espírito da separação, debaixo da boca, e de que a baia de buquinário, repreende a contestar que o principal, o acerta, a pombagita, o demônio, a macumba, o feitiço, a bruxaria, vai de conta a vida do Manuel, meu Pai, desacorreita a alma dele, e repreende a opressão, toda a oferente a malíquina, que caia por terra enorme de Jesus, o Nazareno, dê vitória, papai, dê vitória, dê vitória, dê vitória, Deus, Espírito Santo, visita a Elisa Vieira da Costa, meu Pai, a bebê da tua serva, dê vitória a ela, de livramento, dê a cura, faça o milagre, meu Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, olha aí o Eduardo José, meu Pai, dê candarabuque, dê quiabuque, dê candarabá, alabuque de biassai, o trabalho da mente, meu Pai, do Eduardo José, liberta ele, transforma ele, desacorrenta ele, vai trabalhando do Espírito Santo, conforme a oração da Maria Angélica, meu Pai, dê vitória, o Deus temendo, o Espírito Santo, amém, irmão Gilson, amém, meu irmão, pai do senhor Pedro Henrique, o glória, oribiabuque de baia, suia, oriantarabastere, quiminá, a derementia, de cantos, oriantarabasture, quiminá, a de quiassai, o do ramaná, Deus está desfazendo obra de uma cumbaria, aí no meio da tua família, Gilson Moura, deribuque de biassai, o do ramaná, e o derebiacita, Deus está dando livramento, de buque de baia, deribuque de baia, o do remoto, terra, calassúria, oriantarabastere, quiminá, repreende toda opressão, Deus me mostra o inimigo oprimido, a tua família, eribuque de baia, e o hebreque de baia, que saiu de buque de baia, oriantarabastere, Deus está fechando cova, Deus está fechando sepultura, Deus limpa o teu caminho, eu via como o caminho minado, o diabo minando o caminho, e Deus alabuque de baia, de buque assai, limpando o teu caminho, o irmão também, viu irmão, vai levar a mensagem do senhor, vai levar a palavra, deba, silva, é bruke de quiobuque, decanto do ramaná, que o derementia decanto, ó Espírito Santo, dê a vitória ao teu filho, papai, abençoe, a paz do seu irmão, Alexandre Oliveira, dê a libertação, pai, iranete, meu pai, pra Letícia Constância, quebra a barreira, buraco, impedimento, entra com a libertação, com a cura, com a vitória, e com o livramento, meu pai, fecha a boca do leão, abençoa a Adriana Cante, da paz do senhor, abençoa, meu pai, ela pede oração pelo Arthur, liberta o Arthur, quebra as algebras, as correntes, as cadeiras, a libertação, de livramento, faça a obra, meu pai, debia a boca, e decanto do ramaná, a paz do senhor, irmão Giba, ó Espírito Santo, abençoa a irmã, Léo Silva, meu pai, joga por terra, barreira, buraco, impedimento, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, a boca do adversário, dê a vitória com a filha, entra com providência, entra com a benção, entra meu pai, com a solução, aleluia, abre as portas para ela, os cabinhos, honra ela, ó Espírito de Deus, de Calabá, de Amanturik Minávia, Oriandara Basturik Minávia, de Erebia Baxá, de Buk, de Canto do Amaná, Espírito de Deus, visita a Ingrid Suárez, meu pai, que está grávida, a gravidez era de risco, mas o senhor já abençoou o nascimento dessa criança, abençoa a saúde dela, dê vitória a ela, liberto Edson, meu pai, a irmã de Mouto, que está pedindo a oração, meu Deus, pelo irmão Edson, liberto Edson, cobre ele com teu sangue, quebra as correntes, as cadeiras, dê vitória a ele, Senhor, dê libertação a ele, faça obras, faça milagre, vai sim, meu pai, em nome de Jesus, visitando ele, quebra todo laço, quebra toda a armadilha do inimigo, dê a vitória, dê a vitória para o Everson, meu pai, dê a vitória para o filho da irmã Léo Silva, liberta ele, repreende a corrente da opressão, meu pai, em nome de Jesus, o Nazareno, Espírito Santo, Espírito Santo, vai sim, meu pai, cumprindo com a palavra, na vida dos teus filhos, que mil venha cair ao lado deles, e dez mil à direita deles, e eles não venham a ser atingidos, que venha ser, meu pai, noite de vitória, noite de livramento, com o noite de cu, pra meu pai, cura os enfermos nessa noite, vai curando, vai curando, vai curando, arroz e meio, e liberta do HIV, liberta, meu pai, em nome de Jesus, aos índices da bebida, das drogas, a paz do senhor, irmão Cebita, o glória a Deus, o próprio, é o nome do senhor Jesus, visita a Edivan, e a Suzane, aleluia a Valnete, meu pai, dê a vitória, visita a Lívia, a Maciel, dê a vitória a ela, fortalece ela, fortifica ela, dê graça a ela, dê livramento a ela, orienta a Baca de Buc, dê canto do Ramaná, Eribi a Buc, e debi a Saio do Ramaná, e dê a Bia Cica, dê vitória, meu pai, no processo da Lívia a Maciel, ô meu Deus, aleluia o óbvio, meu pai, não entendeu, e te coroou, como a coroa de respiro, tu sofreu, meu pai, pôde os seus filhos na perna, dê a Buc, e debaça de Buc, e nada, Eribi a Saio do Remanto, mas o senhor foi glorificado, meu pai, o nome do senhor foi glorificado, ao terceiro dia, o senhor ressuscitou, meu Deus, de calabuque de Baca, orienta a Baca, que a tua fita tem sido migrada, meu pai, na hora certa, no momento certo, o senhor vai honrar ela, vai dar a dupla honra na vida dela, de calabuque de Baca de Buc, e nada, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, dê a vitória, papai, dê a vitória, 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 o Sebastião Rosa, o pastor Ricardo, a missionária Bianca, dê a vitória a ele, meu pai, de Baca de Buc, e de canto do Ramaná, a paz do senhor, o pronúncio, dê a vitória, a missionária Renata, ao diácono Zéias, o pronúncio, a paz do seu irmão, ali em Santana, boa noite, minha irmã, visita o Jô, meu pai, quebra a barreira, buraco, o impedimento, fortalece o Jô, fortifica o Jô, renova o Jô, reveste o Jô, dê a vitória ao Jô, meu pai, vai fazendo óbita, vai fazendo milagres, vai sim, meu pai, dê a vitória para o Jô, traga a raíza que está afastada, meu pai, traga ela para tua casa novamente, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai sim, meu pai, entra na peleja nessa noite, vai tocando nos enfermos, vai tocando nessa pessoa que está com dor, meu pai, no corpo, toca aí restaurante, toca aí sarando, toca aí libertando, meu pai, da opressão, senhor, visita, meu pai, aonde há uma enfermidade, que a enfermidade não venha resistir, não venha resistir ao nome de Jesus, ao poder do nome de Jesus, meu pai, de calabalha, de iramantulha, inquiminada, vai tocando no teu filho, na tua filha, vai tocando na ponta dos pés até a cabeça, vai curando toda a enfermidade, nos ossos, no corpo, no sangue, na pé, nos dedos, no pulmão, no fígado, no coração, vai visitando o estofago pâncreas, meu pai, vai tocando na saúde, toca aí, meu pai, debuque debaixo de iramantulha, na saúde da irmã Maria, de vitória aérea, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a frição, toda a seta, abençoa, dê a vitória para irmãos, os imágenes, meu pai, diante desse pobre, ah, o senhor venha preparar, meu pai, essa lá que a boca para ré, a meu pai, dê a vitória, orienta, abre as portas para a tua filha, abre os caminhos, meu pai, em nome de Jesus, o Nazareno, de Calabria, canto do Ramanto, do Calabria, Calaçúria, a paz do senhor, o Espírito Santo, ó Espírito Santo, ajuda os teus filhos, que estão clamando, pela ajuda, pelo socorro, vai sim, meu pai, vai derramando o teu sangue, carmesite, nessa noite, visita a princípio, meu pai, de libertação a princípio, a irmã Maria, ela crê no senhor, meu pai, visita a Priscila hoje, e de libertação para ela, repreender do meu pai, o mal, a perseguição, a bruxaria macumbarica, os espíritos malignos, vão cair por terra hoje, pelo poder do nome de Jesus, o Nazareno, já tá caindo por terra, pelo poder do nome de Jesus, o Nazareno, já tá caindo por terra, em nome de Jesus, o Nazareno, de barra e a buquinaria, deremente a fássia, visita meu pai, o Rami, diz a Gabriela, liberta o Rami, diz a Gabriela, vai querer, as correntes, as algebras, vai de encontro, e aí, diz meu pai, de vitória, de livramento, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, vai visitando, a Luciana Vieira, de vitória, a ela, tira a tristeza, meu pai, do coração da Edmondia, vai renovando as forças dela, renova, meu pai, dando os bons espirituais, despertando, dando a vitória, fazer obras e milagre, dando a restauração, de calabuque, de pás, cadeira, a montura e quiminária, o Espírito Santo, visita Cristiane Vieira, meu pai, que está com dor de cabeça, a dor no estômago, toca a neta, nessa noite, meu pai, toca a neta, 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 liberta do cure, do a vitória, do a saúde, papai, de bacio, é brexato, de buque, de bacia, derementria, de canto do ramonado, Espírito Santo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a ódio é para machado, não é para parar, de calabuque, de bacia, porque essa palavra, para missionário, porque Deus me mostrou, que tem pessoas, querendo parar, derabuque, de bacia, derabuque, de minária, e a palavra, do Senhor, para você, não para, mas continua machando, continua caminhando, se tem problema, se tem dificuldade, o povo também estava, aleluia, diante do mar, diante de um problemão, porque atrás deles, vinha faraó, vinha faraó, com seus soldados, com seus carros de guerra, com seus cavalos, aleluia, aleluia, se eles ficassem ali, esperando, acurralados, se eu morrer, mas Deus falou, olha, eu vou abrir, o caminho, no meio do mar, Moisés, desta peleja, vós, não vão ter que pelejar, eu pelejarei por vós, e vós calareis, ter a boca e decantarabai, e esta é a palavra, irmã Adriana, não é para parar, é para machar, porque Deus está abrindo os caminhos, Deus vai abrir as portas, nessa noite, Deus vai dar solução, para os problemas, ter a black, se é black saco, de book, de barcadeira, a montura e que minaja, não pare, continue machando, continue com a, tarabaxil, é black saco, de book, e naja, amém, levanta, meu pai, os teus filhos, a paz do senhor, irmã Deise, seja bem-vinda, minha irmã, vai dando a vitória, para os teus filhos, vai dando a benção, vai abrindo o mar, vai abrindo os caminhos, vai multiplicando, meu pai, o azeite da farinha, e aleluia, e a aleluia, e a farinha da panela, vai ser, meu pai, fazer o milagre, meu pai, de book e de barcadeira, a montura e que minaja, de histórico, as obras, meu pai, aleluia do diabo, que faz as obras, da macumba, da macumba, da magia, desfaça as obras, do satanismo, as obras, do tranca-ruba, as obras, do inimigo, vai se, meu pai, cobrir, do com teu sangue, vai dando a vitória, 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 vai bota, a demônio, da depressão, da opressão, da tristeza, da angústia, da pressão, vai bota pelo poder, do nome de Jesus, o Nazareno, Oriã, Arabábia, Teribia Sáquio, do Rebábia, vai descer, meu pai, na perna, aleluia, pelejando, contra faraó, contra os seus cavalos, contra os seus cavalos, guerreiros, se meu pai, a bíblia, meu pai, que o senhor foi luz, para o povo, de Israel, foi crevas, para o povo, do Egito, enquanto o faraó, aleluia, que o senhor endureceu, o coração dele, para que os, aleluia, o seu nome, fosse glorificado, e faraó, faraó, colocou, toda a sua expectativa, nos seus cavalos, de batalha, nos seus cavalos, de guerra, ele colocou, toda a sua confiança, nos seus guerreiros, treinado para a guerra, ele colocou, toda a confiança, que ia vencer a batalha, mas o anjo do senhor, foi até as carruagens, de faraó, e tirou o pico, das carruagens, e desabita, os carros, começou a andar, com dificuldade, começar, a parar, no meio, do mar vermelho, e o povo, de Israel Machado, e caminhando, eita Deus poderoso, Deus vai repreender, a fúria do diabo, nessa noite, toda a tua vida, meu irmão, Deus vai repreender, a fúria do inimigo, quanto o teu lar, minha irmã, Deus vai repreender, sim, a força, aleluia, de faraó, Deus vai abater, os demônios, Deus vai abater, a potestade, o principal, e as hostes, os espirituais, da maldade, porque ele continua, o Deus, que glorifica, com o nome dele, labuque de baia, de buque, na viaça, o seu inimigo, para te perseguir, o caminho, tá aberto, a porta, tá aberta, tem vitória, pra tua vida, decalabuque de baia, de buque assado, a hora, é pra machar, faraó, vai ser envergonhado, com seus carros, de guerra, com seus cavaletos, arabuque de biabuque, nádio, eles estão andando, com dificuldade, não tão conseguindo, alcançar, o povo de Israel, ô glória, orienta, a rabuque, até livramento, nessa palavra, decalabuque de baia, suja, tem livramento, para o povo de Israel, tem livramento, pra tua vida, meu irmão, e irmão, decalabuque de baia, suriquiminá, orianda, na baia, espírito de Deus, de que a buque de biassado, Deus está respondendo, oração, aí, decalabuque de biassia, orienta, a rabuque de baia, de buquinaia, orienta, a rabastere, inquiminá, e a derebia, cica do canto, do remano, espírito santo, do outro lado, do povo, chegou, e Moisés, tocou nas águas, e os mar fechou, e eles cantaram, o hino da vitória, tu vai cantar também, o hino da vitória, meu irmão, tu vai cantar também, minha irmã, ô glória, decalabuque de baia, e nada, abençoe, irmão, lembra, meu pai, visita aí, o ventre dela, faça um milagre, que ela venha assim, meu pai, engravidar, em nome de Jesus, papai, eribia saio do ramanário, tira o embaraço, Deus me mostra aqui, na live, tirando o embaraço, da vida de irmãos, teribia buque, debia saio do rabanário, orienta, arabastere quimináia, é, Deus falou comigo aqui, irmão José Antônio, Deus falou da seguinte forma, tem pessoas que estão aqui, que querem parar, o inimigo está lutando, soprando para você parar, mas o Senhor falou para mim, diga a este povo para machado, aleluia, você tem que continuar, você tem que ir adiante, a Bíblia diz desta forma, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna, o que é que pode nos separar do amor, que está em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele disse, que não é a altura, não é a profundidade, não é os anjos, não é os demônios, não é a fome, não é a nudez, nada, poderá nos separar do amor, que está em Cristo Jesus, sabendo sim, que Deus prova aquele que ele ama, mas se você for para o Egito, o negócio vai ficar estreito, se você for para o Egito, o negócio fica pior, o Egito, é opressão, o Egito é a sorte, o Egito, é os demônios, que estão ali tentando, cagar com a tua vida, então Jesus, te libertou da escravidão, Jesus te tirou, do mundo do pecado, da escravidão do Egito, para que você continue, irmão, marchando, a Bíblia diz, desta forma, que o reino do céu, é tomado a força, o reino do céu, é tomado a força, a paz do senhor, irmão, Ivanil, Sumandac, Rosinete, peço oração, para Davi, libertação, voltar para a igreja, glória a Deus, vamos orar, porque nós temos um Deus, irmão, que cura as enfermidades, que liberta os oprimidos, e que ressuscita os mortos, ter a boca e debata de boca e nada, nós temos um Deus, poderoso, um Deus grande, um Deus clemento, e o bró é o nome do senhor, e a nossa vitória, tá na nossa perseverança, persevere, crame a Deus, busque a Deus, a qualquer momento, aquilo que a divir virá, e não tardará, virá como um rato, que sai do ocidente, e vai para o oriente, Jesus vai levar a sua igreja, vai ficar aqui tudo aqui, irmão, vai ficar as mansões, os iates, os helicópteros, vai ficar aqui, os carrões luxuosos, nós vamos subir para a glória, nós vamos ser transformados, no corpo incorrecutivo de glória, esse mundo, é o mundo de ilusão, irmão, e a bíblia diz, maldito, amanhã eu pedirei a tua alma, e que tu tem para apresentar para mim, o ouro e a prata, não pode comprar a salvação, a riqueza, a fama, o luxo da pessoa, que conquistou aqui na terra, nada vai poder comprar a salvação, meus queridos, quantos que vão descer a sepultura, vão dormir, e amanhã não vai acordar mais, quantos irmãos, e Deus tem dado oportunidade, para mim, para você pregar o evangelho, anunciar que é a salvação, porque Deus mostrou aqui para mim, tem pessoas que estão aí, que Deus está querendo que você pregue, Deus mostrou para mim, que tem pessoas que estão aí me ouvindo, que o senhor quer que você anuncie a palavra dele, que você fale do amor dele, a bíblia diz irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele disse bem-aventurados os perseguidos, porque Deus é o reino do céu, entendeu, o evangelho é renúncia, agora tem pessoas que vão profetizar a bênção, todo dia e não vai acontecer, você tem que ficar na palavra, na bíblia, fique na palavra, Deus vai prosperar sua vida, ele é maravilhoso irmãos, você viu aí que veio um vento na terra, quantos que Deus permitiu ser acometido pela enfermidade, quantos que se foram irmãos, quantos que estão indo, quantos de vocês não perderam um amigo, um vizinho, um ente querido irmão, o povo ainda não aprendeu nada, nós temos que se converter, se humilhar para Deus, porque Deus, está com a sua palavra cumprida na terra, hoje o evangelho está sendo pregado nos quatro cantos, aonde o missionário não chega, a internet chega irmão, está tudo cumprido, por isso eu te falo, não desanimes irmão, eu não estou aqui para julgar você, meu querido, minha querida, eu estou aqui para te ajudar em oração, não desista, continua, busque a Deus, caminhe, ore mais um pouco, teribu que na caia cedo, o Ramanayu, persevere, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, ele vai te dar vitória, tudo tem um tempo determinado por Deus, nós não estamos aqui pregando um Deus, como se fosse uma lâmpada de Aladim, de sonhos, que você sopra a lâmpada, faz um pedido e amanhã já acontece, não irmãos, esse não é o evangelho, o evangelho que eu prego, é aquele que está escrito, para a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra, também eu te guardarei, da hora da tentação, que há de vir sobre toda a terra, é isso que Deus quer de mim e de você, mesmo com pouca força, continue buscando, continue encramando, porque ele vai abrir a porta, para mim e para você, e a porta da salvação da vida eterna, olha a irmã Adriana dizer, Deus recolheu a duas irmãs dela, eu pedi meu irmão, para voltar a fazer a vontade de Deus, irmãos, Deus recolheu meu irmão, para que eu voltasse a fazer a vontade de Deus, e olha aí que lindo, na culto aí das crianças, Deus batizou a filha da irmã Joselene, lá no culto, na igreja onde ela congrega, que benção né, que maravilha, Deus seja louvado por esta obra, Deus ele quer, aleluia te fortalecer, fortificar, te agraciar, nós vamos ter tribulação, irmão, nós vamos ter angústia, nós vamos ser perseguidos, Deus vai permitir, que nós sejamos humilhados, irmão, porque está na Bíblia, esse evangelho aí, que as pessoas estão pregando hoje, entendeu irmão, a Bíblia diz que Paulo, e Silas, eles foram humilhados, eles apanharam, eles foram, aleluia, castigado com varas, eles foram para a prisão, esperando a morte, mas eles louvaram e adoraram a Deus, e Deus operou o milagre dentro da prisão, libertando eles das correntes e das algemas, Deus não poupou eles, da humilhação, Deus muitas vezes vai permitir que eu e você passemos pelas humilhações, e os dois irmãos, ter a boca e debata de boca e nada, ou nós somos melhor do que Silas, ou nós somos melhor do que Paulo, Deus é tremendo, não é Maria, Deus falou que ia fazer a surpresa e fez mesmo, não é, olha aí que benção, Deus entrou com salvação, com libertação, dentro da prisão, salvando o carcereiro e toda a família dele, que Deus nos ajude irmãos, a todos os dias está na presença dele, está caminhando, hoje o Brasil aqui é livre para adorar, se você colocar aí na internet, aí você vai ver no México, no México estão perseguindo os cristões, nosso país vizinho aqui ó, e o próprio governo está perseguindo irmãos, o próprio governo está perseguindo os cristões, as ganchas de tráfico lá que mata as mulheres, estão perseguindo os cristões, você vai ver no Peru aí, se você colocar no Peru, e a perseguição contra os cristões são grandes, não pode se pregar o evangelho no Peru, põe aí para você ver, a feitiçaria lá, é terrível, a bruxaria naquele país, eles fazem sacrifício com os seres humanos, e não deixam o evangelho crescer irmãos, aqui servir a Deus, aqui pegar a Bíblia, no Brasil é mamão com açúcar irmãos, não é só na África, não é só na Índia não, começa a colocar aí na internet, aqui você vai ver, o que está acontecendo hoje no México, o que está acontecendo hoje no Peru, são países vizinhos aqui irmão, e Deus tem nos livrado da perseguição, Deus tem nos livrado da opressão, hoje nós somos livres, tem países, aleluia aí, que não pode ter nem o aplicativo baixado da Bíblia, você não pode baixar o aplicativo meu celular, e você é morto, você é conduzido à prisão, e hoje nós temos a liberdade, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de exaltar a Deus, olha eu fiz a live das três horas da manhã, na sexta e no sábado irmão Gilson, toda sexta e sábado eu estou fazendo, enquanto Deus estiver me dando graça, vou estar fazendo as lives das vigílias aí das três horas, hoje nós podemos pregar irmão, o evangelho aqui, em muitos lugares não pode, por mais que a sua luta seja grande com a família, com o esposo, com os filhos, persevere irmãos, a salvação é individual, eu não posso salvar minha mãe, o meu pai, a minha esposa, os meus filhos, mas eu posso mostrar para eles o caminho, o caminho da salvação, porque mais que esteja grande a sua luta, Jesus, e vai te dar a vitória, Jesus vai abençoar, Jesus vai te fortalecer, teve uma irmã aí, que pediu oração para mim, sabe o que Deus me mostrou na hora, mostrou uma coroa de espinho, e Deus me trouxe a palavra, quando ele foi coroado, olha o que Jesus recebeu ele, como filho de Deus irmão, recebeu uma coroa de espinho, o que esse mundo tem para nos dar, esse mundo não tem nada para nos oferecer, não tem mais nada para nos dar irmão, o mundo nos odeia, o mundo nos odeia, porque aquele que ama a Deus, se torna inimigo do mundo, diz a Bíblia, nós somos inimigos para este mundo, a recompensa que o homem deu para Jesus, por ter curados e feco por ter libertado os oprimidos dos diabos aleluia por ter feito os mortos ressuscitar por ter feito os pontos e os peixes multiplicar porque acalpado a tempestade por ter andado por cima do mar de calabuque de barcadeira a mantura e criminal a recompensa que deram para ele e foi uma coroa de espinho e humilhar o Jesus e ele via buquina ele foi humilhado por mim e por você e ele padeceu por mim e por você e se Jesus foi humilhado irmão nós também vamos passar por humilhação mas só que depois da humilhação tem a vitória e depois da humilhação tem alabuque de barca de buquinaia e abençam ou glória a Deus e a bíblia diz que no lugar da humilhação e ele dará a dupla honra e no lugar da humilhação ele dará a dupla honra você tá sendo humilhado no trabalho na tua casa no meio da tua família Deus vai te dar a dupla honra meu irmão Deus vai te dar a dupla honra minha irmã o povo que estava no Egito foi humilhado o faraó foi oprimido mas Deus tirou ele com o braço forte da terra do Egito e com dupla honra Deus fez justiça Deus desceu com juízo no Egito mandando as dez placas para faraó e da buque de baia de buquinaia Deus vai tirar a igreja da terra com juízo vai vir tudo que está escrito no apocalipse vai tocar as trombetas vai abrir o sete seco vai cair as sete taças da ira de Deus na terra tere black sáquio de buquinaia Deus vai tirar a igreja da terra mas vai fazer juízo na terra e a bíblia diz que o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o templo será requerido dessa geração o sangue dos profetas o sangue dos missionários o sangue dos sacerdotes vão ser requerido dessa geração ter a black sáquio de buquinaia Espírito Santo nós temos que adorar que glorificar que exaltar que buscar a Deus a face do pai o nosso socorro a nossa vitória vem de Jesus irmão irmão Deus falou pra mim por irmão esperar mais um pouco Deus está trabalhando Deus está num confronto contra o teu inimigo Deus está pelejando há um confronto entre Deus e o teu inimigo e Deus fala que ele está abrindo a porta para você é somente esperar mais um pouco um pouco assim ele está abrindo a mão Deus está colocando uma bandera de vitópria na tua mão de Kalassuri kiminaya Eri Bia Buk e Debia Sacro do Ramanayu de Bia Sika Orienta Arabastere de Minaya Deus está dando libertação para o teu lar Debu e de Baca Eri Bia Buk Faço de Canto do Ramanayu de Bia Sika poder pegar uma profecia para você alguém também aí sentiu um calafrio e Deus me mostrar para que através desse calafrio Deus tá te dando libertação e calabou que debaça de pucinar Deus tá libertando alguém aí você sentiu um calafrio e debia cia do canto do ramamá e Deus tá te libertando de obras malignas de calabria faço de canto do ramamá bom então é isso irmão resumindo todos nós passamos pelo processo o pastor passa por processo a missionária para o processo evangelista o diácono todos nós temos nossas provações nós tivemos muitas percas perdemos entre queridos perdemos amigo perdemos vizinho é só de uns dois anos para cá eu perdi mais ou menos aí uns uns seis tio é um atrás do outro e fora o meu irmão que Deus recolheu ele também bom então Jesus está as portas o Jesus está dando oportunidade para mim para você glorificar exaltado orar e servir a ele eu creio irmão Gilson tome posse da vitória meu irmão e ele é bom que debia saia do amanhã Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida irmã ele e dias viu de calabou que debaia Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida porque Deus me mostrou por muitas vezes tem que tu tem sido humilhado no meio da tua parentela dele black se o ebrex saio de book nada orienta na Bastéria e deus vai mostrar a tua parentela que você tem um dobro de book de Bia Sábio e Deus é o teu dobro de Bia Sábio de Bia Sábio do ramamá e ele Bia Sia do canto do remanto terra calaçura e deus tá me mostrando aqui através da revelação irmã ele e dias Deus está entrando com justiça na sua vida de calabou que debaia de book nada alabia saio porque Deus falou comigo diga para ela que eu sou justiça de Bia Sia do rebia book nada alibia book de Bia Sábio do remanto terra e é o juiz que te dar a vitória ele manda te dizer de calabou que de calar a barra ele diz eu sou juiz que te dou a vitória de Bia 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 Sábio ele Bia Bia Sábio do ramamá e ele Bia Sia do canto do ramamá e Deus tá trabalhando no meio da tua parentela de bexil e black saco de book nada orienta a Bastéria e de Bia Siga e Deus fala comigo diga para ela que eu vou subir vou suprir as necessidades dela dele de brexil e brexail de book nada orienta a Bastéria orienta a Bia book nada ele tá proveito e vai prover ainda mais irmã de calar suriquilinar orienta a Bastéria e a saco do ramamá e uma quantia vai chegar nas tuas mãos diz o senhor viu de calabou que de canto do ramamá ele Bia Sia do canto do remanto eu vejo eu vejo como Deus tem te amassado e Deus fala comigo que ele tá te preparando para a obra de calabou que de Bia Sábio e ouvia como Deus preparava o seu vaso é Deus fazendo um preparo de preparando dele Buc de Bia Sia do ramamá o dele Bia Sia orienta a Bastéria e Deus fala comigo que ele vai te usar para ele ver se for e confundir os grandes de Buc de Bia Sia de Bia Sia de de Canto do remanto terra cala a Suriquiminata as calúnia Deus tem contemplar e tá jogando por terra contra tua vida de cala suriquiminata e Bia Buc de Bia Saco do remanto de calabra canto do rebiasaco orienta a Bastéria e quiminata dele Bi assia do canto do remanto tem um anjo dentro da tua casa viu de Calabouque e Deus tá fechando a boca boca do leão aí dentro de calabaca delemente aberto Orienta Arabastéria Deus falou para mim tem um anjo dentro do teu lar de calaço de terminar Orienta Arabastéria e que me nada e Deus falar comigo tem resposta daquilo que você tem pedido a Deus de calaço de que me nada de calaço de que me nada dele de assar é de assar a vitória para decretar a Paraty porque Deus tá te dando resposta irmã Helene Dias de calabaca Orienta Arabastéria e Minaia de Biaçaio do remando de que a buquinar Orienta Arabastéria e Minaia de Biaçaio Deus vai envergonhar os seus inimigos Deus vai envergonhar os teus adversários de calabuque de Biaçaio do remando Orienta Arabáia Deus tira ator com o embaraço financeiro aí de calabuque de Biaçaio Orienta Arabastéria e Minaia o Gróia e meu Deus amado meu Deus querido visita meu pai o irmão João a esposa da Diaconisa Isabel joga por terra fúria a barreira buraco impedimento joga por terra o inimigo joga por terra o adversário vai queimando o mal vai queimando a seta vai queimando ao diabo liberta ele meu pai abençoa ele abre as portas para ele prospera ele de força ele renova ele reveste ele restaura ele de a vitória para o teu filho a rabuque de Biaçaio do remando terra calaçura e que Minaia abençoa a vida do irmão José Antônio Antônio Siqueira meu pai Orienta Arabastéria e que Minaia Orienta Arabastéria Deus falou para mim diga para o José Antônio descansar que eu estou trabalhando Teribuque de Biaçaio do remando terra calaçura e que Minaia Deus vai fazer uma mudança espiritual a tua vida José Antônio de calaçura e que Minaia Orienta Arabastéria Deus tá quebrando o laço de enfermidade aí no meio da tua parentela José Antônio de Calaçura e que Minaia Orienta Arabastéria Deus me mostra repreendendo brinca confusão no meio da tua parentela Deus repreende Teribuque de Bacilva é como é como se o inimigo quisesse jogar aleluia brinca confusão ainda com a parentela e Deus tá repreendendo este mal de Buc de Biaçaio do rebia Buc na Orienta Arabastéria de Biaçaio de Biaçaio de Biaçaio de Biaçaio de Biaçaio de Biaçaio e o impedimento tá caindo por terra aí de calarabria de calabria canto do rebiaçaio Orienta Arabastéria de Biaçaio oh meu pai de vitória teu filho de calabria canto do Ramaná ai o de Biaçaio e ele Bia Bia Buc fácil de calabria canto do Ramaná vai sim meu pai dessa dor que libertando do oprimido libertando aquele que está preso no pecado na droga na cocaína na maconca no cigarro vai desacorrentando as álcool mas meu pai que estão presa no álcool vai bota Zé Pelita vai bota demônio da bebida demônio das dota demônio da prostituição demônio da pornografia demônio do adultério bate retirada vai bota dessa casa vai bota dessa família vai bota meu pai de Buc de Bacassu e a Bacassu envio o anjo com a espada desembanhada pelejando trabalhando guerreando quebrando os braços meu pai nome de Jesus de Nazaré de Canarábia Orienta Arabastéria visita a luzinha bote meu pai quebra barriga quebra buraco quebra o impedimento de vitória era deu livramento fecha a boca do leão vai fazer e fazendo ó para meu pai de Buc de Bia Bacassu e Bacassu Orienta Arabastéria Deus mostra para mim o coração da luzinha borja acelerado viu de Bacassu e Bacassu Orienta Arabastéria e Deus me mostra curando o coração dela viu é Bia Buc de Bia Sato é como o coração dela tivesse disparando de Buc de Bia Sato do irmão de Andarábia erribia a Cia do canto do irmão do terra calabra canto do ramal dele Bia Espírito Santo vai sim papai liberta liberta pessoas que está passando luta no casamento na vida conjugal na vida sentimental final ou tá feito inimigo se levanta querendo se não dá teu pai no casamento colocando discussão implica colocando desconfiança se o pere book debate a de book na minha ou meu pai tiro desejo do diabo que a destruir meu pai os casais e os casamentos dê a vitória deu livramento fecha a boca não é uma boca do inimigo visita o pastor João Batista sua casa a sua família guarda a de barra com as asas debaixo do teu sangue a provisão aí na frente do pastor João Batista é de boca de boca de boca de Deus tá entrando com a providência é livre a boca e fácil de que a boca e na o delemente e a decanto do Ana o Espírito de Deus o glória o glória a Deus aleluia de barca dele mentia de canto do Ana e ele via via book na que eu sou do Ana ele peça que alguém é com aluguel atrasado Deus me mostra viu Deus tá entrando com providência de calarabia ele via book na de lente e a de canto do Ramana alguém que ele tá com aluguel atrasado e Deus me mostra entrando com a providência deribar que saco de book de via book de canto do Ramonai o delemente liberta o sopro da irmã Helene Dicas papai do vício do alto quebra as aljetas quebra as correntes e quebras magia quebra as bucharitas Deus tá entrando com providência na vida do pastor João Batista e orienta a Basterick Minaya vai dando toda a vitória papai Vita Letícia Correia o João a restauração de a libertação e o glória a Deus papai cura cura mesmo cura mesmo a irmã testificou aí que a dor no pé sumiu o glória sobe mesmo sobe mesmo todo mal toda enfermidade toda inflamação toda infecção todo câncer todo caroço todo tumor toda alergia toda tuberculose toda anemia toda diabetes toda leucemia vai sair tu vai bom enfermidade todo modo na garganta todo o cisto todo caroço todo tumor vai embora a câncer da próstata câncer do útero bate retirar enfermidade e vai embora a dor vai bom a magia vai embora a terra leva vai embora a legião de demônio vai embora a potestade principato em todas as hostes espirituais da maldade dele book de barra de book na a desmarcar a la book de Bia Sáquio a macubaria sendo desfeita nessa noite de bacila e book de campo porque meu Deus mostrou aqui desmanchando debate a book na hora orienta na Basteri que me na e é quanto o casamento de cala book de book nada tem uma cubaria sendo desfeita e conta a vida conjugal de Bahia book na LB a book e fácil dele é bem a book na gaio de boi a saco LB a book de canto do ramanaio o Deus tebê visita micaé e meu pai de vitória micaé de saúde a micaé de vitória a micaé batiza micaé com foco com o Espírito Santo derrama um são cura Rosélia da costa do AVC meu pai vai dando Vitória vai tirando todas as enfermidades meu pai visita irmão Beth toca a meta cura ela liberta ela cobra ela com teu sangue e restaura a saúde da tua filha de vitória a ela de vitória a ela de vitória a ela de vitória a ela de vitória de canto do ramanaio tem bruxaria tem magia tem feitiço tem obra contrária cair o de buque de cantarabalha Deus tá visitando o teu lar e Malbert de buque de Bahia deramanturic binária orienta na Basteri a corrente tá sendo quebrada aí de cantarabalha é de buque devia saio do irmão Deus tá quebrando corrente aí de cantarabalha é de buque de Bahia deramanturic binária de cantarabalha porque o inimigo tá furioso quanto teu lar para Deus me mostra as correntes sendo quebrada pele brexil é brexar o visitar Ivan meu pai visita o Jocelyn a neta dela tá aí a esposa a Manoela vai quebrando as barreiras e as buracas os impedimento vai dando vitória está no casamento da irmão do Zimar meu pai de vitória Oriana na Basteri e Minaca Deus tá entrando com providência no teu casamento irmão do Zimar tome posse de calabuque de cantarabalha visita meu pai o processo da irmã Maria e foi aqui o meu pai de buque o Espírito Santo o Espírito Santo tu és o Deus que tem a chave de Davi que abre porta onde não tem porta tu tem porta meu pai aberta assim meu pai a paz do Senhor evangelista Helder tu tem porta aberta meu pai a tem a porta que eu tô apre ninguém fecha a porta que tu fecha ninguém a liberta aí a ler pique a buquinar o barcos meu pai da bebida dos vícios desacorrente a uma vez que visita José para de saúde para José para de livramento para José para de a cura para José para de a libertação para José para meu pai pai de cantarabalha o Espírito Santo tu és o dono do ovo e da prata abre as portas para os irmãos das irmãs papai que estão aí sem o cramando a porta da saúde a porta da libertação a porta da providência meu pai abre a porta do milagre para essas pessoas que estão desempregada meu pai a porta vem a se abrir e essa semana para essas pessoas que fizeram entrevista meu Deus a resposta meu pai vinha a chegar a resposta e resposta de Vitória e resposta de contratado que o teu filho tua fica venha a ser contratado meu pai de Baxi o Hebrecht saio de Boquinar de Vitória de Vitória de Vitória de Vitória de Vitória vai bom Espírito da miséria vai bom Espírito do tranca-ruba vai bom Espírito da inveja vai prosperando teu filho tua fica meu pai abrindo as portas senhor de cantarabalha olha aí meu pai visita a Carol lá e a car a car a car a carinha de Vitória é de Vitória a fita da irmã Erlene Dicas meu pai cobre com teu sangue da livramento fecha a boca do leão vai curando elas vai tocando na saúde tira toda depressão meu pai de buque de barca de iramantura e quiminar vai tirando vai tirando vai tirando vai tirando vai dando a Vitória de cantarabalha Espírito Santo meu pai visita o José Valmir meu pai o irmão do abadilhas de Vitória aí e de livramento aí e fecha a boca do leão teu pai cura ele liberta ele Sara aí vai fazendo milagres meu pai olha aí meu pai pessoas que estão endividadas senhor que tem conta para pagar conta de luz conta de água conta de telefone cartões de crédito banco meu pai entra na finança papai por bondade por compaixão por piedade supra as nossas necessidade meu pai empreende o devorador o migrador o destruidor o trancarruva derrota a benção meu pai na vida dos teus filhos sim meu pai vai prosperando sim meu Deus vai prosperando vai prosperando vai prosperando orienta a abastelha incriminada quebra a corrente da a miséria a corrente da inveja abre as portas mesmo senhor para esse irmão para essa irmã que tem um comércio que tem uma empresa que tem uma loja tem uma fábrica tem uma oficina vai abençoando o meu pai aleluia o trabalho do teu filho o trabalho da tua filha abençoa esse homem que é comerciante abençoa essa mulher que tem um salão de beleza que tem o seu irmão tem uma mecânica tem um projeto tem um solto meu pai de que tem um negócio próprio abre as portas para eles traga os clientes meu pai multiplica os clientes os contratos meu pai de candarábia essa irmã que trabalha com autônomo esse irmão que trabalha como autônomo que presta serviço abre as portas para ele abre as portas para ela meu pai honra ele e honra ela traga a dupla honra traga a vitória para a empresa ter outro meu pai abrindo as portas abrindo os filhos de caminho prosperando que a irmã vem a vender grandemente meu pai de candarábia o espírito santo espírito santo abençoa meus irmãos papai que estão aqui senhor na lá perseverante oração cremando te buscando meu Deus amado o choro pode durar uma noite mas alegria vem pela manhã aleluia o senhor é o socorro bem presente na hora da angústia o senhor é que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos o senhor é o Deus que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários abençoa o estúdio da irmã Lídia e Santana meu pai quebra a barreira quebra a muralha quebra o impedimento entra no estúdio dela com vitória enviando o cliente meu pai enviando pessoas meu Deus ou glória entra meu pai entra aí na grande a cheira abençoa a febre que esmarburaria honrando abrindo meu pai as portas fechando concatos meu pai enviando uma mão de obra qualificada abençoada a gente tá com a prosperidade de outro meu pai de buque debaia de elemente de o meu pai ontem o irmão contou testemunha aqui que conseguiu aleluia o carro no valor de 70 mil para muitos por aí 70 não é nada mas para muitos meu pai 70 mil é um bom dinheiro aleluia o senhor honrou teu filho o senhor honrou teu certo e ele conquistou meu pai a benção dele e debaia na campanha da prosperidade de ouro ele deu testemunha aqui ontem a rabu que nada de buque faço delemente ia de canto do raná curou a filha dele deu livramento a eles empreendeu a obra da magia e ainda colocou a benção grande na mão dele eu creio meu pai e abençoa aí os teus filhos que estão prelejando pela porta aberta pela providência pela provisão tu pode fazer meu pai essa irmã tocar de carro esse irmão que não tem carro conquistar o carro para fazer a tua obra para pregar o evangelho do meu pai de buque debaia de elemente de canto oriando a rabastéia o meu deus entra com providência no sonho deste irmão no sonho desta irmã quer sair do aluguel tem a casa própria abençoe ele abençoe essa sim meu pai visita meu pai os planos do governo da minha casa minha vida agora é amarelo e verde abençoa o projeto do governo abençoa os teus filhos a conquistar meu pai pai aleluia pronto que é o nome de jesus de nazaré de baia buquinada entra com a provisão papai entra aí com a vitória entra aí senhor com a providência abençoa os irmãos meu pai sim grandemente fazendo obra reboliço meu pai quebranto a barreira buraco impedimento tu és o dono do outro e é o dono da da prata conceda a vitória aos teus pequeninos meu pai eu profetizo na vida dele na vida dela a bênção essa irmã que quer trocar as mobília quer ter a geladeira nova o fogão novo a mesa nova o colchão novo vai abençoando papai de a vitória eles para a glória de deus debaixo ebrexaiu de burquinaia espírito santo espírito santo oriandar a basturikiminada se meu pai abençoa grandemente os teus filhos abençoa grandemente meu pai tem pessoas aqui que quer vender a casa quer vender o carro quer vender o caminhão quer vender outros quer vender o micro ônibus quer vender a loja quer vender o comércio quer vender o sítio quer vender a fazenda abençoa aí meu pai essas pessoas que quer vender aleluia prepara o comprador para eles meu pai abençoa o pastor Santiago sim meu pai que ele venha vender o seu imóvel imóvel sim a sua casa de a vitória ainda com a providência eita meu pai visita a mãe da Lili também ela quer ir para outra terra para casa da da sua filha prepara tudo de a vitória joga por terra barreira o impedimento dê a vitória a dona grauça meu pai dê a vitória 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 o espírito de deus de calabuque de canto do Ramaná tem pessoas que quer comprar meu pai um sítio uma chácara um terreno uma casa ou aleluia um imóvel filho vai sim meu pai nos abençoa meu Deus com a benção de ouro e com a benção da prata de calabuque nada meu Deus hoje é o vigésimo primeiro dia da campanha nós vamos até vai ser quarenta dias de campanha meu pai e eu creio que vai ter mais testemunhos aqui senhor sim meu pai dê a benção a benção da minha irmã a benção do irmão faça milagres meu pai abre portas de milagre abre porta da vida do abadilhas dê vitória e abre os caminhos dele e prospera ele que a carteira de habilitação vem a chegar na mão do abadilhas sim meu pai dê a vitória irmã Tati honra ela o esposo dela aleluia prospera a vida dela do esposo dela da família dela por toda a sorte e benção de vitória se meu pai tu és o do outro e da prata delebi a boca e debata de ir a montura e que me nada envia os teus anjos até o carro dos meu pai que está aí meu pai em outro lugar guarda ele do homem sanguinário do homem assassino do homem maligno deu livramento a ele e liberta ele e cobre ele com teu sangue faça ópera filha faça milagre entra nas causas da justiça meu pai tu és o juiz do juiz o advogado dos advogados entra aí meu pai na causa judicial meu pai tá no processo no processo trabalhista no processo de herança no processo aleluia meu pai do casamento entra meu pai no edss na aposentadoria entra nesse processo que foi negado que foi arquivado entra com o reboliço entra com vitória entra no impossível entra com milagre meu pai de book de baia de manto do canto do ramaná assina os papéis meu pai três irmãos da irmã de a vitória de a vitória de a vitória que essa semana vem a ser uma semana recalcada sacudida transbordante com bênçãos e vitória a carteira profissional assinada a carteira de motorista na mão desta irmã na mão deste irmão se eu pai o nome nico do SPC do Serasa como que é fala mais alto para os irmãos a paz senhor povo de Deus o Jesus ama todos vocês o groto Jesus Jesus ama barulho e manda um beijo para os irmãos assim já ganhou beijinho ó é uma flor ó glória olha a missionária cheia ó glória tchau meus irmãos até aqui nos ajudou até aqui nos ajudou o senhor o senhor o senhor tudo posso tudo posso que me fortalece eu sou mais mais que vencedora amém glória ao nome de Jesus chegamos no final da live meus irmãos que Cristo Jesus te fortaleça que Cristo Jesus te dê graça te dê vitória te dê ânimo né os irmãos que estão com pouca força irmão continue camando continua machando irmã Deise Maria Angélica Elizabeth irmão Uzimar Bancheta irmã Maria Angélica obrigado pelo carinho aí pela minha filha Isabela né continua machando irmão e continua machando irmão Deus mandou a palavra e a palavra que Deus mandou e que é para machar não é para parar não é para desistir não é para desanimar e o mundo tá se acabando irmão você tá vendo rumores de guerra é Estados Unidos com China com Tauã e agora essas madrugada tá tendo bombardeio aí em que Israel e a faixa de Gaza então nós estamos vendo aí tudo se cumprir essas guerras sendo travada aí fora a Rússia contra a Ucrânia e por aí vai tantas guerras irmãos vamos se unir na oração porque Cristo Jesus tem vitória vitória tem benção tem provisão Oi amém é um beijo no coração dos irmãos o que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz sobre ti e te dê a paz a paz do Senhor meus irmãos amanhã nós estamos de volta aqui E aí E aí